a sua vida tá aí beleza moto aqui com os dois produtos principais que eu uso para lavar carro esse aqui é mais conhecido como lm mas a fórmula dele é essa fx 10000 ativado é detergente desigrustante ácido né e esse aqui é o npf 2000 alcalino incolor que é o detergente automotivo esse aqui é conhecido como solopan tá pessoal eu uso muito esse esse detergente aqui mas como é sujeira assim que envolve barro encardilho de barro entendeu sujeira mesmo esse aqui eu uso mais pra quando é tem muita graxa sujeira com graxa por exemplo questão de fumaça de escapamento essas coisas entendeu a maioria usava rápidos os esses dois produtos misturados né eu uso eles separados eu acho esse aqui mais eficiente tá dentro da minha prática aqui eu acho ele mais eficiente e dentro disso é nós vamos estar lavando aqui as caixas de roda aqui tirou a roda tá nós vamos lavar a roda e essa caixa de roda somente com lm nós vamos ver aqui a eficácia do lm e se for o caso de achar algum lugar que tiver com graxa por exemplo aqui ó tem um pouquinho de óleo aqui do câmbio a gente vai usar o solopan beleza pessoal então vamos seguir o vídeo aí é só como é que eu faço a diluição aqui tá vendo esse vidrinho eu coloco mais ou menos até aqui de produto o resto completo com água tá então eu vou bater esse produto aqui mais ou menos uma média de umas três ou quatro vezes tá a gente tem que bater tem que esfregar tá você tiver um pincel tem um pincel aqui tem que passar o pincel também nos cantinhos aqui para tirar as sujeiras para poder ficar limpo beleza vamos seguir aqui o vídeo e então pessoal seguindo aqui ó já tiramos grosso na primeira mão ó aí tem uns cantinhos que não vamos passar pincel só passar uma bucha tá olha o tanto de sujeira que já saiu a gente vai continuar aqui e é bom deixar um tempo pessoal produto fazer feito tá bom você bate produto de choro para um dois três minutinhos e a gente passa para esfregar o que vão a fila brigado a sujeira caindo essa aqui só a camada de barro mais tá mais forte ae como é que tá pessoal você depois da terceira mão vamos dar a última agora já tem uns detalhezinhos aqui embaixo ainda tem uma sujeirinha a diferença aqui no lugar onde está o câmbio aqui é onde tem mais é graxa né aqui nós vamos meter um solopan aqui o lm conseguiu resolver praticamente toda a questão da sujeira aqui né e vamos para a última de mão pegar os últimos detalhes aqui mais caixa de roda zera oi a caixa de roda está limpinha agora vai tentar dar um grau no câmbio ali ó só que agora a gente vai usar o solopan tá o solopan 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 para graxa ele é mais eficiente vamos lá aqui até a cor dele é diferente ele é meio amarelado olha lá a sujeira cai bem mais tá vendo ele é um produto mais agressivo tá pessoal o lm mais tranquilo com ele é mais para sujeira agora esse aqui tira graxa mesmo e solopan você pode regular como ele é um produto mais agressivo você pode regular aqui ó a sujeira né sujeira de graxa você pode regular na concentração para não ficar tão agressivo tá vamos dar um jato aí agora olha o tanto que já caiu de sujeira e a caixa de roda ó limpinha limpinha sem nenhum encardito sem nenhum bar os amortecedores aqui ó coluna não tem mais sujeirinha aqui ainda na sanfona mas só que a gente vai dar mais um mais um banho aqui com o jato tira que aqui com o pincel já é mais complicado a borracha ela dobra né é isso aí vamos embora lá galera caixa de roda sequinha limpíssima e eu queria mostrar para vocês aqui o câmbio aqui ó ainda tem uns pedacinho aqui ainda tem uma graxa ainda que eu vou tirar tá mas eu quero mostrar para vocês aqui a diferença quando você usa o solopon eu uso o lm para no caso esses lugares onde tem graxa acumulada entendeu então caixa de roda limpinha Oi gente tudo bem Oi gente deixa eu falar um negócio para vocês o meu papai ele conserta muito bem o carro então gente dá muito 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 like para ele chegar lá nos 10 milhões aqui e aí o o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto